Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira na BR-116, próxima à esquina de Tapes. Conforme informações do comandante dos bombeiros voluntários de Tapes, Alessandro Vasques, um eixo que estava segurando a carretinha que estava no veículo da cama com extintores quebrou. O reboque invadiu a pista contrária e colidiu contra o veículo Ágile. Com a colisão, o veículo saiu fora da pista. Os passageiros do veículo Ágile tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital de Tapes. A equipe dos bombeiros voluntários de Tapes, Saúde de Sentinelado Sul e Samu de Tapes atenderam a ocorrência.